Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia Seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Oh, 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 oh Oh, 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 oh E de repente o destino leva Cada um pro seu lugar Sem perceber Você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Muda tudo em segundo Ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada Parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Vou dizer Te levo em meu coração E eu preciso Sempre ter por perto Esse seu olhar Que me traz o sol Com seus beijos Posso ser até imortal Se estamos juntos Nada pode nunca Me fazer chorar Me fazer chorar Nem me machucar Em meu corpo Em minha alma Eu te quero Sempre você Como um anjo pra mim Te amo Vem comigo Pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Quando você chega na classe Nem sabe quanta diferença que faz E as vezes faço que nem vejo e nem ligo E finjo ser distraída demais Quantas vezes te desenhei Mas não consigo Ver o teu sorriso no fim Te sigo Caminhando pelo recreio Quem sabe Você tropeça em mim Você namora Quem vê você chegar Contando as cores E vê você Passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Você namora Quem vê você chegar Com tantos sonhos E os olhos tão ligados Nesses sonhos Tesouro de um amor Que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade no espelho Sorrindo é claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que vou te tirar pra dançar Um dia mais uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Voa minha ave Voa sem parar Viaja Pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti Como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho Mesmo sozinho Sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores E sei que estás perto de mim Amém Quando eu te vi Eu te vi Eu te vi E sei que está Da Astra